Música Os 169 anos de Joinville foram celebrados com o tradicional desfile de aniversário realizado nesta segunda-feira, dia 9 de março, na Avenida Beira Rio. Participaram da comemoração integrantes de 70 entidades civis e militares. A Prefeitura de Joinville inaugurou o Centro de Educação Infantil Bianca Carolina Pinheiro, no bairro Vila Nova. A unidade tem capacidade para atender 283 crianças de 4 meses a 5 anos. A nova estrutura conta com 10 salas de aula, refeitório, playgrounds e estrutura administrativa e pedagógica para o atendimento educacional. O investimento foi de 3 milhões e 700 mil reais. A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública, iniciou o processo de formação dos 50 novos guardas municipais. A capacitação é a última etapa do concurso público da Guarda Municipal e tem caráter classificatório e eliminatório. Os guardas aprovados no processo de formação serão adicionados ao quadro efetivo da corporação ao fim do curso, que será no dia 23 de junho. Saúde! 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 Obrigado.